Olá, dorameiras de plantão! No vídeo de hoje falaremos dos 10 melhores doramas de romance entre patrão e funcionário. Mesmo no ambiente de trabalho, quando o amor começa, é difícil separar pessoal e profissional. E assim, o escritório fica mais colorido e dá até mais prazer de trabalhar. Neste vídeo, separei uns doramas onde temos romance entre patrão e funcionários. Apesar de ser um clichê, nós, dorameiras, amamos toda a química entre o casal, dentro e fora do escritório. Uns tentando esconder o romance, enquanto outros querem gritar pro mundo que estão amando. Já aviso que eles estão sem ordem específica, espero poder ajudá-los a escolher seu próximo dorama para maratonar. Se você é viciado em doramas assim como eu, já deixa o seu like neste vídeo para ajudar nosso canal a crescer. Se inscreva e ativa o sininho para estar por dentro de todas as novidades. Agora chega de enrolação, separa papel e caneta e vamos ao primeiro dorama da lista. Número 1, Chefe Introvertido. O protagonista masculino é um chefe introvertido e incompreendido. Ele é o CEO de uma grande empresa de marketing e publicidade. Por ser antissocial e retraído, ele não consegue interagir com funcionários. Vive praticamente só no escritório de capuz, para não ser reconhecido. Por ser assim, eles lhe consideram um monstro e ninguém conhece sua verdadeira identidade. A protagonista feminina se junta à empresa com um objetivo simples, descobrir a verdade por trás da morte de sua irmã mais velha e se vingar. Sendo que ela também trabalhava na mesma empresa que ela acabou de entrar. O melhor amigo do protagonista é quem aparece nas atividades públicas da empresa. Ele atua como um CEO na frente dos funcionários e em reuniões. É ótimo lidar com crises e é admirado por todos na empresa. Quando a garota é contratada, tudo começa a mudar. Ela é engraçada, animada e muito inteligente e assim desenvolve ótimos projetos para a empresa. E vai deixar este ambiente de trabalho bem mais divertido, além de chamar a atenção do garoto antissocial. Número 2 Chefe e eu A protagonista feminina é uma garota do interior que veio para Xangai trabalhar numa grande empresa. Ela possui um tipo sanguíneo raro, conhecido como sangue panda. Por coincidência, ou não, a irmã do chefe tem o mesmo tipo sanguíneo. E ao precisar de uma doação, a garota lhe doa. Em gratidão por receber a doação de sangue, a irmã do presidente começa a mandar marmitas com almoços para a garota. No início, ela fica extremamente grata e depois começa a ficar de saco cheio de tanto comer a mesma comida. Principalmente quando começa a gerar fofocas no ambiente de trabalho. O romance se dá com o presidente presenciando a felicidade da garota sempre que está comendo. Que aos poucos, chama a atenção dele e passa a ser seu momento favorito do dia. Afinal, como algo tão simples pode gerar tanta felicidade na garota? O protagonista masculino é o herdeiro de uma família rica e é o presidente da empresa. Ele é muito responsável, maduro e um pouco freu. Com quem não conhece. Aos poucos, ele vai tendo seu coração derretido por toda a fofura da garota. Apesar dela no começo não ter nenhum sentimento por ele, vai vendo um lado diferente dele. Que faz de tudo para protegê-la e ganhar seu coração. Número 3. Oi de novo. Os protagonistas são amigos do ensino médio. E estão a 100 dias das provas de admissão para a universidade. Eles decidem fazer uma aposta. De que se conseguirem ser admitidos na mesma instituição, a garota deverá carregar a mochila dele por um ano inteiro. Mas o destino estraga com a aposta, quando a família da garota passa por uma crise financeira terrível. E assim, ela se vê obrigada a desistir das suas pretensões de ir para a universidade. E precisa encontrar um trabalho para acalmar os credores. O tempo vai passar e uma década depois, eles novamente são unidos pelo destino. O protagonista masculino tornou-se um especialista em negócios, que ocupa um cargo de gerente sênior numa loja de departamentos. A garota trabalha como vendedora de roupas numa barraca no mercado, que pertence à sua mãe. Porém, em busca de um salário melhor, ela aceita um trabalho numa loja de departamento, em que seu antigo colega é o gerente. Porém, assim que os caminhos dele se cruzam, a aposta é relembrada. Assim como alguns sentimentos que pareciam estar adormecidos. Tenho um recadinho pra você, quem ficar comigo até o final deste vídeo receberá um presente que eu preparei com muito carinho. Agora vamos ao próximo dorama, número 4, O Amor é Doce. A protagonista feminina é uma mulher de caráter forte, independente e idealista, que depois de formar-se na faculdade, começa a trabalhar numa empresa sem fins lucrativo, visando ajudar os outros. Mas a morte súbita do seu pai fez com que ela decidisse se juntar à empresa MH, que é uma das principais empresas de investimento. Logo ao chegar na empresa, ela encontra um amigo íntimo da infância, que é também seu rival desde criança, que tem uma relação daquele tipo cão e gato? Isso mesmo. Desde o início, ele parece estar contra a garota, e não quer que ela entre na empresa, ou que tenha sucesso para se manter na área em que está iniciando a carreira. O que vamos descobrir logo no início do dorama, é que a garota tem uma séria alergia a lágrimas, e por isso, ela chora e até pode parar no hospital por causa dessa reação alerge. E para se trabalhar, a área de investimentos não é o local mais calmo do mundo para se trabalhar. E tudo que o garoto quer, na verdade, é ajudar seu amor de infância a não chorar, por estar ciente da sua condição médica. Um dorama cheio de maus entendidos, troca de farpas, e com um carinho que vai fazer você se apaixonar. Número 5, A Vida Secreta da Minha Secretária A protagonista feminina trabalha duro para sustentar a família. Desde a morte de sua mãe, trabalhou durante um ano para o protagonista masculino, e por isso, o conhece tão bem que consegue até prever algumas situações. Mesmo assim, ela foi demitida, pois devido a um problema do passado, ele não costuma manter as secretárias por muito tempo. Após um acidente, o protagonista masculino desenvolve perosopagnose, ou seja, cegueira facial. E por mais louco que seja, ele está conseguindo reconhecer apenas a ex-secretária. Então, ele implora para que ela volte para a empresa e lhe auxilie a reconhecer pessoas. Certo dia, ele deveria ir no encontro às cegas agendado por sua mãe com Verônica, e ela não comparece. Então, dando uma despertinha, a protagonista se aproveita da situação da cegueira facial do chefe, e finge ser Verônica para comer comidas boas e de graça. Sem saber que sua acompanhante é a secretária, ele acaba se apaixonando por ela, e chega um momento que até ela fica confusa sobre quem é, quando Verônica descobre dar um ponto final nessa situação. Número 6. Minha querida senhora. A protagonista feminina esteve casada por 6 anos e tem um filho. Sempre foi muito dedicada ao lar e à família. Porém, agora que se divorciou, tem que voltar para o mercado de trabalho, para conseguir ficar com a guarda do filho e pagar as contas dos dois. Mas o que ela não esperava é que seria tão difícil encontrar um trabalho, pois esteve muito tempo fora do mercado de trabalho. Para dificultar ainda mais a situação, ela se envolve num acidente de carro, e precisará pagar pelos reparos que causou. O dono do carro é um jovem que, apesar de novo, é o chefe de sua nova empresa, e a compensação pedida é realmente muito alta, principalmente para alguém que está sem nenhum tostão no bolso. Após muito esforço, ela conseguiu trabalhar como assistente pessoal do jovem CEO, mas sofrerá bastante com ele testando os seus limites. Depois, aos poucos, ele vai se apaixonar pela garota, que vai se esquivar pelo fato de ser mais velha. E também por já ser mãe e uma mulher divorciada. Mas ele insiste até conseguir que ela lhe dê uma chance, e assim, um romance super fofo se inicia. Número 7. Revista do Largo Mês A protagonista feminina é uma editora sênior bem-sucedida, que tem uma carreira brilhante, mas sua situação doméstica não é tão perfeita quanto pensam. Ela mora sozinha numa casa alugada, e faz apenas os ajustes que considera adequado. O CEO da empresa em que ela trabalha comprou a casa e tornou-se o novo exigente locatário do local. Ele é uma pessoa difícil de agradar, cresceu na pobreza e iniciou sua carreira na indústria da construção. Ele estava determinado a ganhar dinheiro com investimentos imobiliários, e assim, a compra da casa não passou de uma transação financeira. Enquanto estudava sobre investimentos, ele tornou-se um especialista em compras e reformas de casas. Sua mente estratégica lhe leva ao cargo de CEO da revista, a fim de promover e vender casas. Ele é super inteligente e realiza cálculos na velocidade da luz, além de ter um canal no YouTube, para ajudar pessoas a economizarem e adquirir a casa própria. A garota sofrerá muito nas mãos dele, que não lhe dá liberdade para escrever seus artigos, até que começa a se apaixonar por ela. Na medida que os dois se conhecem, ambos começam a mudar. Ela começa a ver que o melhor realmente é ter a casa própria, ao invés de permanecer no aluguel, pois frequentemente ela é obrigada a se mudar e está cansada de perder tudo. Ela começa a assistir os vídeos dele no YouTube e começa a economizar. E ele passa a ver que casa é um lar, e não apenas uma forma de ganhar dinheiro. Número 8. Encontro A protagonista feminina é filha de um político, teve um casamento apenas por conveniência política, e algum tempo depois se divorciou. Com o divórcio, ela recebeu um hotel que estava em ruínas, mas ela transformou ele num estabelecimento 5-estrela. Ela batalhou muito, é bonita, madura e bem-sucedida, porém sofre muita pressão da sua família e da família do ex-marido também. O protagonista masculino é jovem, alegre, descontraído e gentil. Ele viajou pelo exterior a passeio, buscando aproveitar ao máximo as férias e fazer o que adora, que é tirar fotos. Antes de voltar a trabalhar, Durante a viagem, eles se conhecem. A garota viajou para o exterior com o objetivo de expandir seus negócios. Depois de se conhecerem, passam algum tempo juntos e acabam se desencontrando antes de partirem. Após voltarem para a Coreia, o destino lhes reúne novamente, pois ele está indo trabalhar no hotel dela. Assim, acabam se apaixonando e terão que enfrentar vários desafios, sendo um deles a diferença de idade. Número 9. O mundo me deve um primeiro amor. A protagonista feminina é uma desenhista talentosa que deseja um dia se tornar designer de jogos. É independente e cheia de potencial. Acaba de ser recrutada por uma das maiores empresas do ramo de jogos. Aceita com muito entusiasmo a oferta. O protagonista masculino é de uma família rica e, ao invés de assumir os negócios da família, escolheu seguir seu próprio caminho. Ele é determinado, é o dono de uma empresa de jogos muito bem sucedida. Ele sabe exatamente como conseguir o que quer das pessoas. É manipulador e mal. A desenhista, porém, não deixará seu chefe vencê-la facilmente. Ela acaba entregando mais do que ele espera. Ela não tem medo de revidar, então eles discutem constantemente. Com o tempo, aprende algumas lições difíceis sobre o amor. Número 10. Senhor Honestidade. O protagonista masculino é o CEO de uma empresa de arquitetura. Ele é lindo, mas tem um problema com mentiras. Não consegue mentir, é sempre honesto e expõe quando tem alguém mentindo. Essa situação lhe deixa em algumas saias justas. Sua sinceridade ao extremo acaba magoando algumas pessoas à sua volta. Certo dia, num elevador, ele conhece a protagonista feminina. Ela está com seu atual namorado e, ao ver ele falando com a amante no celular, expõe ele. Ao chegar na empresa, a garota é pega em mais uma de suas mentiras. Pois, ao invés de falar que chegou atrasada por estar com o ex-namorado, ela tinha mentido que teve o cano d'água de sua casa estourado. Então, ele lhe expõe e ainda não fechou o contrato. E isso fez com que ela fosse demitida. Se não bastasse tudo isso ao chegar em casa, não é que realmente o cano tinha estourado? Mas, como tudo sempre pode ficar pior, ela foi fazer uma entrevista e adivinhem quem é o CEO. Sim, o protagonista masculino. E a pegou em mais uma de suas mentiras e não lhe deu o emprego. Acaba acontecendo algumas coisas e ela acaba sendo contratada para a empresa por uma colega de trabalho de confiança do CEO. E assim, torna-se sua assistente. Ela conta algumas mentiras e busca suavizar sempre que o CEO age de forma grosseira. Porém, a personalidade dele de dizer sempre a verdade coloca ela em algumas situações difíceis. Ao mesmo tempo que ele nos deixa com raiva, também nos faz se apaixonar por ele. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu adorei falar deste tema. Mesmo sendo um clichê, eu adoro e estou sempre assistindo doramas assim. Esta é a nossa lista de doramas de romance entre patrão e funcionários. E você, o que achou da nossa lista? Incluímos os seus favoritos ou deixamos de fora? Deixe aqui nos comentários quais doramas desse estilo você recomenda que faltaram em nossa lista. Deixemos como presente a relação de onde assistir cada um dos doramas recomendados para assim facilitar a sua procura. Obrigada por assistir até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva para ajudar nosso canal a crescer e não esqueça de compartilhar nosso vídeo com suas amigas dorameiras. Até a próxima!